Quando dormia e meu coração velava a voz de meu amado ouvir Abre-me, irmã minha, abre-me, amada E minha cabeça está coberta de ornualho e os meus cabelos no relento da noite Meteu a mão pelo buraco da fechadura e toda a enfeira estremeci Levante-me correndo, em minhas mãos destilaram birra Birra fluida, meus dedos, pelo trinco da porta Eu vos conjuro, filha de Jerusalém Sem contrário do meu amado Dizem-lhe que morro de amor Eu vos conjuro, filha de Jerusalém Sem contrário do meu amado Dizem-lhe que morro de amor Abri, abria o meu amado Mas já não estava Já se tinha ido Em minha alma desfaleceu pela sua ida Procurei, não encontrei Chamei-o, chamei-o E não me respondeu Encontraram meus patas Que fazem a onda Desfaleceu pela sua ida Desfaleceu pela sua ida E deixaram-me os patas Das muralhas Eu vos conjuro, filha de Jerusalém E deixaram-me os patas Sem contrário do meu amado Dizem-lhe que morro de amor Deus o forró Filhas de Jesus também Vem com Deus Vem com Deus Dizem-lhe que morro de amor Amém